É com muita satisfação que a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dá início aos trabalhos de mais um currículo permanente, dessa vez voltado a seu módulo Administração da Justiça. A felicidade e a alegria da escola é ver quantos colegas interessaram-se por esse módulo. Ele diz respeito com certeza ao nosso dia a dia e todos nós que de uma maneira ou de outra somos gestores, seja de nossas equipes, seja de todos os procedimentos e processos de trabalho que interessam ao nosso dia a dia, temos que sempre mais e mais nos interessar por essa temática. Lidar com conflitos interpessoais, administrar o capital humano que existe em nossas unidades de trabalho, isso é fundamental. Diria tanto quanto a formação do magistrado, lidar com esses aspectos faz parte do dia a dia de cada um de nós. Então, a escola se sente lisonjeada em ver que essa seleta audiência está interessada sobre essa temática. Nós temos trabalhado sobre isso, pensado sobre isso, refletido sobre isso. Esse módulo é um módulo, digamos assim, integra o currículo permanente, ou seja, é uma preocupação permanente do Poder Judiciário e não seria diferente no âmbito do nosso tribunal. Os trabalhos desse módulo, desse nosso currículo, foram confiados a profissional de reconhecida competência nessa matéria, a senadora Cláudia Cristofani, coordenadora científica desse módulo, reúne, com certeza, toda a expertise necessária para bem trabalhar essa temática ao longo dessa semana. Sua Excelência, inclusive, graduou-se e especializou-se, teve seu trabalho de mestrado e doutorado no exterior exatamente também sobre essa temática, portanto, em muito, com certeza, contribuirá para esses debates que todos os colegas terão ao longo desses dias. Eu vejo com satisfação também a presença de colegas do tribunal, desembargador João Batista, desembargador Roger Raup Rios. Estive, antes do início dessas atividades, reunido com os desembargadores Luiz Fernando Volk Penteado, Amaury Chaves Ataíde, desembargador Fernando Quadros, ou seja, me sinto em casa, me sinto em casa, e, acima de tudo, me sinto em casa, porque isso diz respeito ao dia a dia da nossa escola. Saibam, os colegas, que esses cursos não são formatados assim a esmo. Pelo contrário, a escola, assim como todos nós, tem suas dificuldades, todos sabem disso, e em momentos de dificuldades é que a nossa criatividade tem que ser exercitada. em momentos de dificuldade é que essa grande competência que todos os colegas têm há de caminhar no modo convergente, ou seja, numa única direção. E é isso que nós temos feito no âmbito da escola. Procurado enxergar, assim, horizontes que permitam ao nosso colega magistrado melhor exercer a sua atividade, conduzi-la de uma forma mais prazerosa e podendo sempre estimular os seus colaboradores. A escola também está afeta a gestão do Centro de Formação dos Servidores do Tribunal, chamado CEDU Corp. E nós pretendemos agora, em 2018, iniciar algumas atividades juntando, juntando essas duas linhas de trabalho, formação de magistrados e formação de servidores. Elas não são auto-excludentes, pelo contrário, são complementares. Então, nós vamos desenvolver atividades que permitam casar, reunir, sobre o mesmo foco, sobre o mesmo objetivo, tanto a formação dos nossos magistrados quanto dos nossos servidores. Isso ocorrerá em futuro breve. Gestões, nesse sentido, já estão sendo encetadas no âmbito do tribunal. E, com certeza, nós recolheremos os frutos de um bom trabalho que já há tempo já é desenvolvido no âmbito da quarta região. É a hora de somar esforços, não de dividir esforços. Então, essa conjugação de propósitos, com certeza, trará mais e mais bons resultados para todos nós. Me compete, desde logo, passar a palavra à desigualdora Cláudia. Mas, antes disso, agradecer, porque, uma vez mais, vejo vários colegas que têm encontrados em eventos. E isso conforta. Isso conforta o espírito, conforta a nossa alma, porque vejo que os colegas acreditam mais e mais na sua capacitação no seu aprimoramento intelectual e, sobretudo, pessoal, humano. Isso que, na realidade, traz e trará à justiça como um todo melhores dias que nós acreditamos e esperamos que aconteçam e que sejam realidades. Por isso, desde logo, parabenizo, desejo que todos tenham excelentes trabalhos ao longo desses cinco dias e passo a palavra à nossa coordenadora científica, a desigualdora Cláudia Cristofán. Por gentileza. Claro, claro, claro. Por gentileza. Boa tarde, senhoras e senhores, os componentes da mesa, que eu saúdo em nome do desembargador Vitor Laus, caros colegas que aqui estão presentes, muitos dos quais são amigos diletos e que prezo muito por reencontrar, palestrantes, nossos queridos servidores, integrantes da Imagens. Eu estou aqui, então, para saudar a todos, alunos e palestrantes, agradecendo-os e justificar o oferecimento de um curso de administração da justiça. Vou dizer um pouco como eu estou vendo isso nesse momento da minha vida. E a gente sabe que o Poder Judiciário é uma estrutura sobre a qual se projetam os efeitos da escassez, que é o descompasso que existe entre, por um lado, as necessidades sempre crescentes, quase que infinitas, nessa sociedade de hoje. E, por outro lado, os insuficientes meios para a sua satisfação. E essa discrepância obriga o planejamento, a estratégia, a priorização, a tomada de diversas decisões, especialmente nas decisões alocativas, para onde nós vamos, como nós vamos utilizar os recursos que não são suficientes, de modo a que se realize a maior porção das funções que nos são atribuídas. Então, nós precisamos administrar essa relação entre meios e objetivos. Por isso, novas formas de maximizar e de realizar devem ser criadas, concebidas, sempre havendo espaço para inovação que permite se obtenha mais resultados com menos dispêndio. Se possível, minimizando, inclusive, os nossos próprios esforços pessoais, de juízes e servidores, porque nós temos sido bastante exigidos por esse nosso trabalho, cada vez mais. São bem nítidas as nossas limitações estruturais, face à ampla demanda, elas são inegáveis e elas não são apenas monetárias. Incidem sobre ações humanas e inerentes limites, e esses limites atingem não só a questão financeira, como a capacidade administrativa de cada órgão, cognitiva de cada corpo funcional, limitações de tempo, de pessoal especializado, limitações informacionais. A própria informação que nós, como juízes, recebemos para julgar os processos, ela tem uma limitação, nem toda ela será vertida, não saberemos toda a verdade. Então, os limites estão onde a gente menos imagina. Não há estrutura, eu acho, que permita, por exemplo, a persecução penal de todos os crimes praticados por pessoas em dado território, ou responsabilizar penalmente todas as condutas ilícitas listadas de A, Z no Código Penal. E isso ocorre com as nações mais ricas. Daí se vê que não se administra a justiça aplicando irrefletidamente o Código Penal. Embora ele contenha lá algumas providências que digam respeito a essa administração de recursos. Se nós não assumirmos que existe essa limitação e que nós não podemos administrar com base no Código Penal, a gente vai acabar deixando que outra pessoa administre por nós. Que nem no encontro que nós fizemos no começo do mês sobre execuções penais, nós descobrimos que as nossas sentenças não estão sendo cumpridas pela justiça estadual por falta de capacidade para receber os apenados. E descobrimos ainda que quem decide o que vem para nós ou não, a gente já desconfiava disso, é a polícia. Como nem tudo pode ser investigado, a polícia que está na rua vai decidir o que nos chega e o que não nos chega, porque se nós não administrarmos, alguém vai administrar por nós. Alguém vai tomar essa decisão de política pública por nós. Então, esses limites, sim, obrigam que haja planejamento, que sejam formuladas escolhas, esboçadas políticas públicas, traçadas prioridades, otimizados recursos, pesquisados novos meios. E como no poder judiciário, como no Brasil, o poder judiciário é administrado pelos próprios magistrados, isso supõe a capacitação desses juízes para assumir a administração da justiça. Como dizia, não é suficiente manejar os códigos de rito para que se logre a administração judicial. Não tem uma relação automática entre uma coisa e a outra. Pode até acontecer o oposto. Aquele que realiza a tarefa cotidiana de julgar processos seguidos de outros processos, acaba sendo capturado pelo excesso de trabalho, que o impede de refletir. Isso pode ser, antes de tudo, uma abstenção de administrar. O juiz talvez esteja abrindo mão de encarar problemas e obstáculos como oportunidades de criar. Está se subtraindo pessoalmente do estimulante desafio de acrescentar valor à sua instituição, à sua sociedade, à própria vida pessoal. Então, eu chamo a atenção para a tendência de desenvolver o lado empreendedor, um talento empreendedor. E empreender é uma forma de ver o mundo que exige auto-perfeito assuamento contínuo. E eu vou citar agora aqui uma frase de manual. Mas a quem escreveu esse manual foi a professora Tina Selenke, de Stanford. Mas ela diz, empreendedor é alguém que sempre está procurando por problemas que podem ser transformados em oportunidades. Encontra meios criativos para alavancar recursos limitados no atendimento de suas metas. Então, o problema é uma oportunidade de a gente se transcender, encontrar soluções. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Netflix, que, diante de um problema dos consumidores, ela resolveu achar uma solução que a posicionou como líder do mercado que nem existia, disruptivo. Pensando no consumidor, no locador de filmes, que pagava imensas multas quando atrasava na devolução, ela criou um sistema. A Netflix, no início, criou um sistema de pagamentos mensais fixos. Você pegava três fitas, quando devolvesse aquelas três, teria o direito de pegar mais três. E, assim, cortou aquela sangria que eram as multas. E, através da tentativa de resolver um problema do consumidor, ela cresceu. Ela adicionou valor ao mundo e, por isso, ela teve o direito da remuneração dela ou de assumir esse papel. Então, eu fico pensando se na justiça não teria também espaços para que nós, nesse casamento tão longo aqui, com o nosso trabalho, que é um casamento de décadas, possamos encontrar lados inexplorados e a administração da justiça pode ser um deles. Então, o empreendedor é aquele que enxerga o problema como oportunidade, não como ponto final. E almeja construir soluções que adicionem bem-estar. Ele vê a dificuldade como desafio, como experiência pessoal e não como obstáculo intransponível. Isso melhora a sua vida, suas relações e seu trabalho. E o empreendedor não é necessariamente o empresário, ele pode, não o dono da empresa, o empreendedorismo se manifesta na postura criativa com que um funcionário, uma autoridade, se porta profissionalmente. Nós somos frutos, eu acho, pelo menos, de um sistema educacional antiquado que ainda hoje vigora, forjado na Revolução Industrial e talhado para formar um exército de trabalhadores. Fomos educados para atuar como empregados, sob regime de subordinação. Fomos educados para conseguir um bom emprego e hoje em dia a gente sequer sabe o que será um bom emprego amanhã. E não fomos educados para tomar em nossas mãos a resolução de problemas, a administração de nossas próprias finanças, de negócios e de instituições, arrumar soluções viáveis para a comunidade e tornar, impactar o mundo real com a nossa presença. Então, todos podemos ser agentes de interferência positiva no ambiente de trabalho. Basta tentar formar um mindset, uma configuração mental que nos torne, que nos possibilite que isso ocorra. novos modelos de negócios surgem, mas se as aéreas low-costes cortaram, tiveram a oportunidade de cortar todo o excedente não relacionado à segurança de voo e com isso criaram um novo mercado. Uber, Airbnbs, isso é um lugar comum falar, com uma fração dos recursos consumidos em empreendimentos de uma década atrás, construíram novos modelos de negócios. Tem até um tal de Satoshi Sakamoto que revolucionou, ele é uma pessoa que ninguém conhece, ninguém sabe quem que é, é um anônimo. O Satoshi Sakamoto revolucionou a um só tempo o sistema de certificação de verdades e o sistema de pagamentos com a criação do bitcoin, do blockchain. É uma pessoa que escreveu um paper, jogou isso na mídia e criou o sistema e ninguém sabe quem que é. Enfim, são tempos interessantes de se viver. Não se diga aqui que todos devem agora começar a administrar. A gente só quer sinalizar uma possibilidade dentro dos limites desse curso, deixar talvez uma semente. E, por fim, eu só queria dizer que nós precisamos também de um pouco de inspiração e de esperança. Os tempos difíceis estão passando, sobrevivemos, é hora de erguer a cabeça, aceitar novos desafios. Hora de inspirar, ter inspiração. O Elon Musk, diante da inevitável pergunta que os repórteres sempre dirigem a ele, por que você quer colonizar Marte? Tem o Elon Musk que ele constrói foguetes e está preparando a colonização de Marte. Ele acrescenta, fora respostas sobre a sobrevivência da raça humana, ele diz, para inspirar as pessoas e a realizar grandes sonhos. Nós precisamos dessa inspiração. Ela é, I had a dream, não é uma frase que por acaso talha, o sonho americano, é uma coisa importante. E na administração, eu acho que também tem que ter essa esperança na justiça e na correria do dia a dia, a gente deixa de perceber o prazer e a satisfação que existem nos breves momentos do nosso cotidiano como juízes, a riqueza das possibilidades que passam pelas nossas mãos. E queria que saíssemos daqui inspirados pela esperança de uma justiça federal menos árdua, com mais qualidade de julgamentos, mais madura em seu papel institucional, que integre todos os juízes, orgulhosos das conquistas até aqui, elas não são pequenas, tem aqueles processos lá que a gente sabe, abertos a novas e melhores possibilidades de prestar serviço à sociedade, sobretudo felizes e inspirados com essa caminhada. É esse, então, o meu agradecimento, minhas palavras em relação a esse recurso. Obrigada. Eu vejo que a desboidora Cláudia já está inspirada. Hoje, quando cheguei aqui na justiça, aqui na sede da sessão judiciária, encontrei uma colega que não vou dizer o nome, que estava com o processo embaixo do braço e processo esse que ela guardava com muito carinho, porque ela queria e estava convencida que iria fazer o melhor. E o compromisso dela era esse, exatamente esse. Foi por um descuido que ela foi vista, porque ela tratava esse processo como se fosse um filho pequeno. Então, eu sei que muitas pessoas aqui participam e compartilham desse mesmo sentimento. Também me cabe fazer esses agradecimentos aos nossos anfitriões da sessão judiciária do Paraná. Eu sei, fui informado, que tanto o juiz federal Marcelo Malicelli quanto o Danilo, nosso colega Danilo, hoje tem compromissos que impedem os colegas de estarem aqui conosco, mas eles estão muito bem representados. Veio aqui o doutor Nivaldo Brunoni. Não é golpe, não é golpe. Nada de... Veio o nosso colega Nivaldo Brunoni representando aqui a direção do foro, o juiz mais antigo em exercício aqui na substituição de Curitiba, a quem passa a palavra. Por gentileza. Obrigado, doutor. Só rapidamente cumprimentar os componentes da mesa e todos os demais da pessoa do doutor Vitor Laus. O doutor Malicelli e o doutor Danilo pediram desculpas, não vão poder estar presentes, mas me pediram para que externassem a boa-vinda a todos, desejando um excelente curso a todos, que tenham uma boa estado e a direção do foro se coloca à disposição para qualquer eventualidade. Quero só também aproveitar para cumprimentar toda a equipe da Imagens, na pessoa do doutor Vitor Laus e pelos excelentes cursos que têm promovido, não só esse, mas todos os demais e que têm contribuído decisivamente para o aperfeiçoamento intelectual de todos nós, magistrados da quarta região. Esperamos aí que depois desse curso todos tenham realmente inspiração para um bom desempenho no nosso trabalho. Obrigado e bom curso a todos. Obrigado, Anivaldo, agradeço. Renovo, sem o apoio do pessoal aqui da Justiça aqui no Paraná, não seria possível a realização de eventos dessa natureza. Obrigado. Obrigado.